Pouca, 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 piroca daquele jeito, um pom-pome meio grossão Cheio de maldade na onda da bala, na tua direção Entretendo o clima que eu tô envolvido, a do perigoso P-p-p-p-p-você sentou reclama de dor, o pretinho gostoso Puxão de cabelo, tapa na bunda, tô me enforca dentro Aquela tocando a virilha, vai me absorvendo Aquela jorrada no final de tudo, germina a odeia A vira na boca e acerta o nariz, vou na sombra feia Uma semana sem fuder, eu tô com pau igual concreto Quando eu falar tu sai porque eu vou botar no dedo Uma semana sem fuder, eu tô com pau igual concreto Quando eu falar tu sai porque eu vou botar no dedo Sai, 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 oh